Olá meus amigos do Senhor do Meio de Nosso, Pedro Entre Amigos Henrique, para você que está pulando de paraquedas aqui, este canal é o Pedro Entre Amigos Henrique e este quadro é os mestres da dublagem e hoje vou mostrar para vocês aqui os dubladores do Super Amigos e o primeiro aqui é o Super Homem que foi dublado pelo ator Roberto Maia, Roberto Maia para quem não sabe é ator e dublador né, eu não sabia que ele tinha dublado o Super Homem, fiquei sabendo agora, mas está aí para vocês e vamos ao próximo né gente Vamos ao próximo para a gente ver quem dublava o Super Amigos A dubladora da Mulher Maravilha era a saudosa atriz Diana Morel, Diana Morel para quem não lembra dela, ela fez a novela Gata Comeu, era a mãe da Fátima Freire e da Paula né, era a Ofélia e ela dublava a Mulher Maravilha, era a saudosa atriz Diana Morel que dublava a Mulher Maravilha, então vamos ao próximo O dublador do Batman era o Paulo Moreira, é gente, Paulo Moreira é o dublador do Batman, para quem não conhece né, ator e dublador né, então está aí o dublador do Batman Paulo Moreira, vamos ao próximo E aí o dublador do Aquaman, né, o dublador do Aquaman, né, o dublador do Aquaman, nós temos aqui, é o dublador Walter, não, é, Valdir Santos, Valdir Santos, ó, Valdir Santos, não Valdir Santana, né, está aqui ó, Valdir Santana, vou botar uma separada aqui, então eu não sabia que ele tinha dublado o Aquaman não, eu desconhecia totalmente que o Valdir Santana era o dublador do Aquaman, né, ator e dublador saudoso já também né, Valdir Santana não sabia, então vamos ao próximo Bem, o dublador agora é o Robin, tá, é o Rob, é o Rodney, Rodney Gomes, Rodney Gomes é o dublador do Robin, né, Rodney Gomes, para quem não lembra, não conhece né, é, do antigo Super Amigo, está aí ó, Rodney Gomes, então vamos ao próximo Outro Super Amigo é o Marvin, né, o item, né, o item, aqui o dublador é o Luiz, é, Luiz, Luiz Mandel, né, ele o dublador desse super, desse, desse super herói aqui, né, e muito bacana, vamos lá gente, vamos a outro Outra heroína, né, a dubladora aqui é a Nair Nair Amorim, né, outra dubladora também, atriz dubladora, Nair Amorim, que dublava essa super heroína aqui, e vamos ao próximo, vamos lá Aqui outro herói, narrador, né, e aqui quem dublava era o Thelmo de Thelmo de Avelar, Thelmo de Avelar, que dublava o Narrador, Thelmo de Avelar, então vamos ao próximo, gente Bem, não tem o ator do The Flash, gente, não está identificado aqui, infelizmente, vou ficar devendo a vocês, mas está aqui o The Flash, vamos ao próximo Bem, eis aqui o dublador do Flecha Verde, é o Alan Lima, dublador do Flecha Verde, lá, Alan Lima, tá, dublador do Flecha Verde, tá bom, então vamos ao próximo, vamos lá O Homem Borracha, quem dubla é o Ione Silva, né, Ione Silva, dublador do Homem Borracha, né Dublador do Homem Borracha, Ione Silva, ele que dubla o Homem Borracha, beleza Outra curiosidade aqui, Coronel Williams, né, quem dubla é o Antônio Patino, saudoso ator Antônio Patino, fantástico, né, ator fantástico, Antônio Patino, que dublava o Coronel Williams, vamos ao próximo, vamos lá, gente Bom, esses foram alguns dos dubladores do Super Amigos e de alguns personagens, né, que eu coloquei pra vocês aqui, e vocês ficaram conhecendo os dubladores, né, quem são os dubladores, porque é uma curiosidade que todo mundo tem, quem dubla, quem dubla o personagem, né, quem dubla o herói, né, então tá aí o retrato deles, tá aí a identidade deles pra vocês, é, vocês já ficaram sabendo quem dubla quem, e eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, compartilhem em suas redes sociais, só o The Flash que não tinha, infelizmente, é, deixe suas redes sociais, é, é, compartilhem em suas redes sociais, deixe o joinha maroto, acione o sininho pra receber todas as nossas, é, notificações nos meus vídeos, beleza Então é isso aí, ó, tá aí os dubladores, pra vocês verem, né, fantásticos dubladores, esses dubladores fantásticos, que narraram tantos heróis, né, foram fantásticos nas dublagens, então tá aí pra vocês, pra vocês saberem quem dubla quem, né, quem dublou Robin, quem dublou Batman, então vocês viram aí, com muita calma aí quem dubla, porque é muito fantástico, gente, eu não sabia que o Valdir Santana tinha dublado o Aquaman, não sabia, não sabia mesmo Então tá aí, ó, esses dubladores fantásticos, que dublaram esses personagens tão interessantes, tá aí pra vocês, Mulher Maravilha de Ana Morel, então tá aí, ó, esses dubladores fantásticos, Roberto Wagner, desculpa, Roberto Maia, desculpa, dublando Superman, né, então tá aí, ó, gente, pra vocês, né, mais essa, essa raridade, beleza, espero que vocês gostem, deixe o joinha maroto e o meu partiu, valeu, gente, muito obrigado Obrigado